Eu comecei trabalhando como professora na rede estadual. Em Uberlândia eu fui trabalhar na Superintendência Regional de Ensino por oito anos. E nesse período eu prestei um concurso, o primeiro concurso meu na Prefeitura de Uberlândia, na rede municipal como supervisora naquela época. Na sequência, um ano depois, eu fui convidada para assumir a direção da escola Sebastião Rangel, no distrito de Itapuirama, por onde fiquei por quatro anos. Prestei um novo concurso e assumi o cargo de inspetora escolar de volta aqui na Secretaria Municipal de Educação. Depois disso, estive por aí como assessora de secretários, junto com o prefeito Adelmo. Depois me aposentei e fiquei também por dez anos longe da Prefeitura, mas sempre trabalhando com a educação. Em 2019, o prefeito me convidou para voltar à Secretaria de Educação, à Prefeitura, nesse momento atuando aqui como Secretária de Educação. Eu sei que vagas é desafio na nossa cidade. Temos procurado trabalhar para ampliar essas vagas, construindo escolas, fazendo parcerias, por entendermos o quanto é importante para essas mães terem a oportunidade de deixar seus filhos em um local seguro, bem cuidados pelos professores, por todo o corpo que ali atua com essas crianças. Então é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. A mulher vem evoluindo, vem ocupando cada vez mais o seu espaço no trabalho, na sua residência, dividindo tarefas com maridos, com filhos. E isso eu entendo que é uma evolução. O ideal? Não. Ainda não é o ideal. Mas eu acho que o caminho se faz caminhando. E nós estamos seguindo nessa direção. E nós estamos seguindo nessa direção.